Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem, certo? Espero que vocês já estejam bem, me desculpem pelos problemas que eu tive aí na quarta-feira, que eu não consegui entrar em contato com ninguém, tive problemas na transmissão, tive problemas no computador e tá bem complicado aqui minha vida sem computador, viu? Agora que ele voltou, ele tá ali funcionando, mas eu tô ainda entendendo como é que funciona esse bendito Windows novo, o novo Windows que tá instalado. Mas já já a gente já tá normalizando a nossa vida. Eu gostaria que vocês pegassem o livro do EMAI, certo? O livro do EMAI, que nós vamos trabalhar com ele hoje, como eu falei pra vocês. Nós vamos trabalhar a aula de matemática, ok? Então preguem ele, aqui está o livro do EMAI, certo? O livro que nós vamos trabalhar hoje, o livro do EMAI. A nossa lição que eu passei pra vocês, a atividade que eu passei pra vocês é a sequência de número 13, certo? É a unidade 4, sequência de número 13. Bem, antes de começar, o EMAI antigo, ele começava, o quarto ano, ele começava nessa sequência, certo? Ele começava nessa sequência, não que ele começava na sequência 13, ele começava, a primeira sequência dele era essa atividade aqui, certo? A sequência 1 era essa, não era 13, tá bom? Então, o que ele tá falando nessa sequência? Ele vai trabalhar a multiplicação, a observação da multiplicação, certo? E você vai estar multiplicando por posicionamento ou por posições, certo? Como que funciona isso? Bem, ele tá falando da multiplicação lateral, a círcula lateral vezes a horizontal, ou seja, vertical vezes horizontal. Como nós podemos ver aí na primeira atividade, que é o desenho de um pedreiro que está colocando ladrilhos, né? Colocando ladrilhos em uma calçada, certo? Tá colocando piso, ladrilho é como a gente chama, é o nome científico para o piso, certo? Tá colocando piso na calçada. E aí ele formou essa figura. E o pedreiro quer saber quantos pisos vai ser necessário para cobrir toda a calçada. Então, você tem uma coluna na vertical. Na vertical, você tem uma coluna com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, certo? Tem 7 pisos na vertical e na horizontal você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 7 vezes o 8. Então, você vai lá colocar no seu caderno, você vai fazer o cálculo de 7, certo? 7 vezes 8, que vai dar, exatamente, é esse valor que vai dar mesmo, vai dar esse valor aqui. 7 vezes 8, ok? Aí vem a pergunta lá. Letra A. É possível saber quantos ladrilhos serão usados no total? Sim. Como você pode obter esse resultado? O que eu tenho que fazer? Multiplicar a vertical vezes a horizontal, certo? No caso, 7 vezes 8. Se você tiver 36 ladrilhos, como pode organizá-lo para compor um ladrilhamento retangular? Então, aqui eu tenho 36, certo? 36 e que é um retângulo, certo? Que é um retângulo. Qual o número que... Para eu ter isso, eu tenho que lembrar qual o número que vezes outro número vai dar 36 e forma um retângulo. Lembrando que o retângulo, ele nunca tem as mesmas partes iguais. Ou seja, ele não tem os quatro lados iguais. Ele é um lado maior que o outro. Então, eu posso usar, por exemplo, colocar 4 numa fila, 4 na vertical e... 8, ou, perdão, e 9 na horizontal. 4 por 9. 4 vezes o 9. Só lembrar. 4 vezes o 9, que vai dar 36. E aqui o que ele está pedindo, certo? Vamos colocar os ladrilhos, 36 ladrilhos, formando uma figura horizontal, uma figura retangular. 4 por 9. 4 por 9 vai dar 36 ladrilhos. Igualmente aqui. Aqui eu tenho 7, nessa figura da atividade 1. 7 na vertical, por 8 na horizontal. 7 vezes 8, que vai dar? Isso daí que você falou. E aí, isso aqui também que eu coloquei de novo. Certo? Vamos agora continuar aí a nossa atividade, certo? Na atividade 13.2. Para calcular quantos ladrilhos foram usados em paredes, representadas pelos desenhos abaixo. Beatriz fez os seguintes cálculos. Veja. 8 na horizontal por 3 na vertical. 8 vezes 3. O azul. Eu tenho 6 na horizontal e 5 na vertical. 6 vezes 5. Certo? Professor, o senhor falou na outra hora que era primeiro na vertical, depois na horizontal. Não importa. Vamos lembrar lá da nossa aula, que nós já vimos lá sobre a multiplicação. Isso que nós estamos trabalhando é multiplicação. Não importa a ordem dos números, dos fatores, que são as partes da multiplicação. Não importa a ordem dos fatores da multiplicação. O resultado, ou seja, o produto, vai ser sempre igual. Isso me faz fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta bem rápida, que eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Certo? Aqui nos comentários. Quais são os dois fatores da multiplicação? Quais são os dois fatores da multiplicação? Respondam aí. Quais são os dois fatores? A multiplicação tem dois fatores. Ou seja, os fatores são as partes da multiplicação. Certo? São as partes da multiplicação. Ela tem dois fatores. O fator 1, que é o... O fator 2, que é o... O resultado, que é o produto ou o total da multiplicação. Então, eu tenho dois fatores e o produto, que é o resultado, que é o resultado desses dois fatores. Como é que chama o primeiro fator, ou seja, o número que vai em cima na multiplicação? E como é que chama o número que vai embaixo na multiplicação? Escreve aqui nos comentários para saber. Tá bom? No final do vídeo, eu coloco aqui na lousa. Eu digo aqui, coloco aqui na lousa quais são. Tá certo? Quais são. Mas vamos lá, ver se vocês acertam aí. Tá certo? Bem, ou então, se vocês quiserem, me manda rapidinho no WhatsApp aí. Me manda rapidinho no WhatsApp. Fique aqui para ver se vocês sabem mesmo quais são os nomes dos dois fatores da multiplicação. Lembrando que essa é uma pergunta que eu vou fazer na prova de vocês de matemática na prova oral. Tá? Vamos lá. Calcule o número de ladrilhos em cada parede desenhados abaixo. Então, aqui eu tenho a parede A, que é amarelinha, a parede B, que é amarela com verde, e a parede C, que é vermelha. Então, eu tenho lá. Vamos observar a seguinte ordem. Horizontal por vertical. Certo? Então, na parede A, eu tenho... Na horizontal, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ladrinhos. Dez quadradinhos. Dez quadradinhos na horizontal. E na vertical, eu tenho apenas um, dois. Então, eu tenho dez por dois. Quantos ladrinhos eu tenho? Dez vezes dois. A letra B, eu tenho na horizontal, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete na horizontal, certo? E na vertical, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete por sete, ou seja, sete vezes sete, a letra B. E a letra C, eu tenho na horizontal, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco na horizontal. E na vertical, agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito na vertical. Então, eu tenho cinco vezes oito, certo? Cinco por oito, cinco vezes o oito. Cinco vezes o oito. Muito bem. Cinco vezes oito. Estou vendo aqui que as pessoas... Já teve dois alunos que me mandou a resposta e me mandou correta. Essas aí que me mandaram a resposta correta pelo WhatsApp aí, que eu vi agora. Esses dois alunos que me mandaram a resposta... São dois alunos que me mandaram a resposta correta aí pelo WhatsApp. Não vou fazer... Não vou dar prova para eles. Essa daí já... Essa daí já foi o problema. Eu vou fazer chamador aula com eles. Tá certo? A atividade 13.2 seria essa. Você sabe multiplicar aí os quadradinhos para descobrir quantos ladrilles tem em cada parede, certo? Então, lembre-se de ligando. Horizontal vezes vertical, certo? Horizontal vezes vertical. Atividade 13.3. Aí ele te dá aí três situações e problemas. Leia e resolva os seguintes problemas. Então, aí ele colocou lá o primeiro problema. Luciano completou uma parede retangular com 72 ladrilhos. Ele usou oito ladrilhos no comprimento. Quantos foram usados na altura? Então, ele usou oito. Quando ele fala em comprimento, ele está falando a horizontal. Ele usou oito na horizontal, certo? E foi gasto na parede toda, na parede toda, 72 ladrilhos. Então, eu tenho oito vezes um número que eu não sei, que eu nunca vi na vida, que está na vertical. E o resultado é 72. Não entendi como é que faz essa conta, professor. Muito simples. Vamos lá observar aqui a lousa. Obrigado. 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 Eu tenho, ó. Eu tenho na horizontal, eu tenho oito, certo? Eu sei que é uma multiplicação, então eu vou multiplicar por um número que eu não sei qual é. Eu não sei qual é esse número. que vai dar igual a 72. É isso que ele está falando. Eu tenho oito vezes um número que eu não sei, que vai dar igual a 72. Certo? Vai dar igual a 72. Professor, mas como é que eu vou resolver isso? Muito fácil. Fazendo uma coisa que eu expliquei para vocês logo no comecinho das aulas, das transmissões das aulas. A operação inversa. Como assim? É inverter a operação. Aqui não está multiplicando? Qual que é o contrário da operação de multiplicação? Qual que é? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. O contrário da operação de multiplicação é a divisão. Mas como é que eu vou dividir aqui? Quem por quem? Você vai pegar o 72, que é o resultado, 72, certo? Pegar o 72 e dividir ele por oito. Para você encontrar esse número. 72 dividido por oito, certo? Professor, é difícil 72 dividido por oito. Não sei. Como é que eu vou fazer? Aí nós temos lá no nosso canal, aqui no nosso canal nós temos uma aula de divisão, explicando a técnica da divisão. Então, essa daqui, como eu estava falando para vocês, é a operação inversa. 72 dividido por oito. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou armar a divisão, certo? Vou armar a divisão. Como é que se arma a divisão, professor? Eu não sei. Esqueci, professor. Olha lá na aula que nós fizemos. Que nós fizemos aí. Tem um vídeo. Só olhar lá direitinho. Eu vou dar uma pincelada aqui por cima, para vocês entenderem. Vamos lá. Eu vou pegar, certo? Eu vou pegar o 72. Vou colocar o sinal de divisão da operação armada, que é a chave. E colocar o oito. Ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar, dentro da tabuada do oito, qual o número que vezes oito vai dar 72. Vamos lá. Qual o número que vezes oito vai dar 72? Oi, senhor Léo. Isso aí. O senhor Léo acertou. Vamos lá. Quem sabe aí, além do senhor Léo. O senhor Léo não está na aula, que eu sabia de vocês. Quem sabe qual o número que vezes oito vai dar 72? Quem sabe, abre aí o microfone, a câmera e fala. Por favor. Nove. Vamos lá. Quem sabe, pode abrir a câmera. É nove. Pode falar, senhor Léo. Pode falar. Fala um pouquinho mais alto, que eu não ouvi. É nove. Isso. Oito vezes o nove. Nove vezes o oito vai dar 72. 72 menos 72 igual a zero. Então, qual seria o número que está na vertical? Nove. Nove vezes o oito vai dar 72. Ok? Quem respondeu? Valeu. Eu não estou vendo a imagem. A imagem. Agora que eu vi. Valeu. Está certinho. Nove. Continuando aí. O problema número dois. Helena fez um pano de parede. Ó. Fez um pano de parede com retalhos retangulares de mesmo tamanho. Ela usou nove no comprimento e sete na altura. Ou seja, nove por sete. Ou seja, nove por sete. Quantos retalhos Heleno usou? Nove por sete. Ou seja, nove vezes sete. Para recobrir uma superfície retangular, um pedreiro vai usar sete lajotas no comprimento e oito na altura. Em primeiro lugar, eu vou explicar qual é a diferença de ladrilho para lajota. Certo? Bom. A diferença é a seguinte. Lajota. Lajota. De acordo com o dicionário Aurélio, é aquele negócio que os pedreiros colocam para colocar na laje. Sabe? Na laje. É aquele negócio de laje. Isso que seria a lajota. De acordo com o dicionário Aurélio. Então, ladrilho seria o próprio piso. Seria o próprio piso. Então, você tem aí. Ele está falando de cobrir um espaço com lajotas. Certo? Como se você fosse bater uma laje nesse espaço. Então, para cobrir uma superfície retangular, um pedreiro usou sete lajotas no comprimento. Ou seja, sete na horizontal. Certo? E oito na vertical. Na verdade, ele está fazendo sete por oito. Certo? Sete por oito. Certo? Sete por oito. Sete por oito. Ou sete vezes o oito. Vai dar quanto? Certo? Vai dar quanto? Pensa aí. Faz aqui os cálculos. E deixa marcado no livro. Lembrando que você deve colocar a sentença, que é a operação na vertical, na horizontal. E o cálculo, que é a operação armada. Certo? A operação armada. Não se esqueça disso. E a resposta por extenso. Já vai treinando aí para o SARESP. Está certo? Já vai treinando aí para o SARESP. Aí os três problemas. Também lembrando o seguinte, esse tipo de problema é muito comum, quem teve um bom professor, uma boa professora no primeiro ano, no segundo, que trabalhou muito com o caderno do futuro do primeiro ano, esse tipo de exercício, quem fez, quem teve um professor que trabalhou o caderno do futuro do primeiro ano, esse aqui, só de ler já sabe como resolver essa sequência toda. Essa sequência toda. Porque o caderno do futuro trabalhou muito no primeiro e no segundo ano. Tá? Tá? Mas continuando aí a nossa aula, né? Continuando aí a nossa aula. Atividade 13.4. 13.4. Vamos lá. Ana e João, para calcular 12 vezes 4, fizeram a seguinte representação na malha quadriculada. Certo? É... Só um detalhe. Até o quinto ano, vocês vão ouvir essa expressão, malha quadriculada. Matematicamente, isso não... Essa expressão, ela não existe, tá? Malha quadriculada. A partir do sexto ano, você vai ver o nome técnico disso aqui, tá bom? O nome técnico disso aqui. Quem quiser, depois que eu explique e fale qual é o nome técnico disso aqui, escreva nos comentários dessa aula. Mas eu quero ver que escreva. Depois, quando aparecer algum exercício que fala sobre isso, fala, ah, eu nunca vi na vida. É porque não perguntou. Eu explico isso aqui direitinho. Eu tenho uma aula gravada explicando isso aqui. Quero ver se vocês se interessam em ter o poste. Certo? Então, ela fez assim. João e a Ana. Pegou, fez uma malha quadriculada e pintou de amarelo. Né? Na horizontal, quatro. Na vertical, quatro. E na horizontal, pintou de amarelo, dez. Então, ela fez quatro por dez. E pintou de verde, quatro na horizontal, na... Quatro na vertical e dois na horizontal. E depois, ela fez o quê? Eles fizeram o quê? Eles somaram esses resultados, como vocês podem ver aí, ó. Veja como cada um registrou os seus cálculos. Aí tem lá o de Ana e o de João. Ou seja, eles desmontaram aí o cálculo para fazer. Certo? Eles desmontaram o cálculo para fazer. Poupar os dois procedimentos indicados, identificando o que cada um tem de parecido. Certo? O que cada um tem de parecido. Vocês vão olhar e comparar, certo? E depois, na atividade dois, escolha um dos procedimentos utilizados para resolver as multiplicações que seguem. Então, aí você tem aí, né, quatro multiplicações que você pode estar resolvendo. Lembrando que você tem aí quatro... Você tem, além desses dois jeitos aí, o da Ana e o do senhor João, você também tem o jeito daquela aula, das aulas de multiplicação que foram passadas anteriormente. Que vocês podem estar olhando também e fazendo. Lembrando que no SARESP, eles não estão preocupados, viu? Lembrando que no SARESP, eles não estão preocupados se você sabe fazer de cálculo mental. Eles estão preocupados em saber se você sabe montar e entender o cálculo que você está fazendo. Então, é muito importante que você tenha um cálculo, faça o cálculo o mais simples possível. Certo? O mais simples possível. Ok? Então, você pode estar aí olhando os cálculos todos da forma que você sabe fazer. Observa aquela aula que eu dei, certo? Que só apareceu minhas mãos resolvendo a operação de multiplicação, certo? Resolver a operação de multiplicação em quatro passos. Aquela aula lá é bem interessante para fazer esse exercício dois também. Certo? É só procurar no canal que você acha essa aula rapidinho. Inclusive, eu deixei ela citada, eu deixei ela citada em uma das atividades que eu passei, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? Porque eu deixei ela citada e já digo até qual é a aula, a aula para vocês. Agora, olha só, hoje eu estou bonzinho, né? Em vez de mandar para vocês pesquisarem, eu vou dizer para vocês a aula, olha. Está vendo? Hoje eu estou bonzinho. É porque está chovendo, né? Está chovendo, por isso eu estou bonzinho hoje. E também porque vocês não estão fazendo muita bagunça. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Aqui, ok. Vamos lá. Vamos lá. A aula de matemática. Estou na plataforma, certo? Estou na plataforma. E vocês, aqui tem uma perguntinha, EMAI, deixa eu ver, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui as inscrições. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, não está nessa aula que eu não coloquei. Então, vamos olhar aqui as outras aulas. Eu sei que tem uma aula do EMAI que eu coloquei aí o exercício, certo? Cadê? Cadê? Não tem. Vamos ver. Aqui, ó. Tem aqui... Inclusive, eu até fiz a mesma pergunta que eu fiz aqui na aula, né? Eu fiz a pergunta também aí que eu tirei de dar a prova do SARESP. Foi nessa pergunta que eu coloquei, ó. A aula é do dia 19 de 8 de 2020, certo? Aliás, perdão, desculpa. A aula é do dia 2 de 9 de 2020. A aula que eu estou me referindo, que tem lá eu explicando passo a passo como resolver uma operação de multiplicação. Bem simples para vocês, certo? Chama-se técnicas operais, operacional da multiplicação por dois algarismos, certo? E também aqui tem a aula seguinte também, certo? Que é a revisão das quatro operações também, que você pode também estar olhando. Que é a aula do dia 19 de 8 de 2020, tá certo? Bom, vocês podem estar olhando aí. Essas duas aulas, elas estão postadas também, citadas também na atividade que eu passei no dia... Que eu ia para entregar hoje, inclusive, né? Que é uma pergunta que eu passei, que é do SARESP de 2018. A pergunta é essa. Como são conhecidas as partes da multiplicação, certo? As partes da multiplicação. Então, essa foi a pergunta. Então, vocês podem estar olhando lá nessas aulas, nessas duas aulas, e estar lá também explicando como é que faz. Além de explicar também quais são as partes da multiplicação, certo? E foi o que eu perguntei para vocês. Continuando aí a nossa aula, Vamos para a atividade 13.5. Atividade 13.5 está pedindo para que Ana e João calculem 132 vezes 3, certo? E aí ele vai dar aí um cálculo já colorido, certo? Já colorido, aí um cálculo colorido, bem bonitinho, né? Repito, quem trabalhou muito no primeiro e no segundo ano com o caderno do futuro de matemática do primeiro e do segundo ano, quando bate o olho nisso aqui já sabe como é que resolve. Mas se você não fez, é simples. É multiplicar. 3 na vertical por 132 na horizontal, certo? Tem que ter vez na horizontal. Pode lá olhar aquelas aulas que eu já citei, certo? Que eu já citei para vocês. E vocês terão, né? E vocês terão, né? Que vocês terão aí direitinho, né? Que vocês terão aí a noção de como fazer esse cálculo. E aí nós temos a atividade 2 também, que é para vocês resolverem as multiplicações. Simples também. Observando aquelas aulas, vocês conseguirão fazer essa atividade. Agora vem uma, a atividade 13.6, ela é interessante porque ela já caiu no SARESP algumas vezes. Porém, no SARESP de 2018 e 2019, ela não apareceu. Ela não apareceu essa atividade. Eu achei estranho, porque é uma atividade que geralmente pega muitos alunos. No SARESP funciona assim. A atividade que cai e que os alunos erram bastante, geralmente ela é reprisada na outra edição, certo? E essa atividade, muitos alunos erraram e ela não foi reprisada mais. Eu não entendi porquê. Mas vamos lá. Cecília criou uma sequência de números seguindo um padrão, certo? Um padrão. Identifique o padrão e complete com os números que falam. Então, na verdade, o que ela está falando de padrão, padrão, matematicamente tem um nome. Isso daí. Certo? Um nome. Aí, quando você entra lá no sexto ano, é o que acontece com a maioria dos alunos, eles falam, ah, o professor não explicou isso. Eu nunca vi isso na vida. Na verdade, não é que o professor não explicou isso. É porque ele não deu o nome correto aos bois, certo? A gente precisa dar nome aos bois, certo? O padrão que ele está falando aí é chamado de sequência ou de valor de sentença ou a razão da sequência. O que é isso, professor? Vamos lá. A letra A, o primeiro termo da sequência, cinco. O segundo, dez. O terceiro, quinze. O quarto, vinte, certo? O quarto, vinte. E o sexto, qual seria? Professor, não sei. Eu não sei. Mas vamos supor que você... Eu não sei, professor. Eu não sei. Ótimo. Vamos pegar o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo é o cinco, o segundo termo é o dez, certo? O dez é o maior. Então, eu vou fazer dez, certo? Dez menos cinco. Dez menos cinco sobra quanto? Cinco. Então, se você ver, ó, do cinco para o dez, são cinco. Do dez para o quinze, são cinco, certo? Então, você está vendo que você tem uma razão entre um número para outro? Eu estou contando de cinco em cinco. Cinco em cinco. Essa é a razão da sequência. Contar de cinco em cinco. Então, o próximo termo, depois de vinte, seria vinte e cinco. Depois do vinte e cinco, seria o trinta. E assim sucessivamente, contando de cinco em cinco, certo? Professor, agora eu lembrei, professor, daquele dia que o senhor passou numerais para a gente, fazendo numerais de zero a quinhentos, contando de cinco, de quatro em quatro, certo? De quatro em quatro, certo? Só colocando o quatro, contando de quatro em quatro. É exatamente isso. É essa sequência que ele está falando. A razão da sequência. Contar de quatro por quatro. Contar de cinco por cinco. Na letra B, trinta, quarenta, certo? O primeiro termo é trinta, o segundo é quarenta. Qual que seria o próximo? Ah, o próximo é o oitenta. Não. Trinta, certo? É o primeiro, quarenta é o segundo. Quarenta menos trinta, dez. De trinta para quarenta, eu tenho dez. Então, do quarenta para o próximo, seria mais dez, certo? Quarenta mais dez, seria cinquenta. Cinquenta mais dez, sessenta. E assim, vou crescendo os numerais. De dez em dez. Então, a razão dessa sequência é dez, certo? É dez. Letra C. Três, seis, nove, certo? Do três, do seis eu tenho três. Do seis para o nove eu tenho. E do nove, para baixar o próximo, eu tenho que contar nove mais? Que vai dar? E assim sucessivamente. Lembrando, eu tenho que achar a razão da sequência, certo? A razão da sequência. No caso aí da letra C, é três. No caso da letra D, qual que será que é? Aí você vai ter que fazer o cálculo para descobrir, tá bom? Certo? Essa daí é chamada de razão. Razão. Razão da sequência ou razão sequencial. Isso daí vocês vão ver muito, 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 muito isso no sexto ano, no começo da parte de álgebra, de álgebra. Por isso que eu digo para vocês, vocês têm que entender muito bem, para vocês saberem, irem bem da álgebra, vocês têm que entender muito bem a artilética. Então, aí, quem ainda não adquiriu, né? Quem ainda não adquiriu, ou, deixa eu ver se eu estou com ela aqui, é para mostrar para vocês. Quem ainda, eu peço, quem tem dúvida aí sobre aritmética, não quer, não sabe muito bem, não viu e não está achando aí, não tem um caderno de futuro para dar uma ajuda, etc., eu aconselho esse livrinho aqui, ó, A Famosa e Única Tabuada Báquer. Está na descrição aqui do vídeo, certo? Tabuada Báquer, está aqui o dado da descrição do vídeo, qualquer papelaria você encontra a tabuada Báquer. Tem todo o resumo da... É todo o resumo da aritmética básica. Aquilo que você precisa saber para ser um bom aluno de álgebra, né, no sexto ano, é entender a aritmética. Entendendo a aritmética, você vai bem. E aqui na tabuada Báquer você tem todo o resumo da aritmética. Certo? Bom, como eu falei para vocês no último vídeo, quem quiser, quem quiser que eu poste, eu já tenho montado todas as aulas de aritmética, certo? Básica, todas as aulas, cinco aulas só sobre aritmética baseada na tabuada Báquer. Quem quiser que eu poste, que eu poste, deixa nos comentários aqui embaixo, escreve professor, gostaria de ver no canal as aulas sobre aritmética, as aulas sobre aritmética. Então, coloca aí embaixo que eu posto. Como essas aulas, elas não fazem parte do currículo de vocês, certo? Eu não vou ficar postando aí um monte de coisa no canal, mas se vocês quiserem, eu até posto, porque eu já tenho elas prontas já. Continuando aí, atividade 13.6, número 2. Identifique o padrão utilizado na formação de cada sequência de números, certo? Ó, 8, 13, 23. Vamos aí descobrir. Do 8 para o 13, eu tenho quanto? Vamos lá. 8, o outro no 8. 9, 10, 11, 12, 13. Do 13 para o 18, eu tenho 14, 15, 16, 17, 18. Então, qual que é o meu padrão? Eu estou contando de 5 e 5. A minha razão é 5, então, do 23 para o mais 5, vai dar, e assim sucessivamente. Eu tenho que descobrir qual que é o padrão, ou seja, qual que é a razão da sequência para eu poder fazer os cálculos direitinho, tá? Então, mesma coisinha aí, o número 2 é para vocês estarem fazendo. E assim, nós chegamos no final da atividade 13.6. Eu quero lembrar vocês que hoje, nós estamos fazendo a aula de matemática hoje, porque na quarta-feira nós não tivemos a oportunidade de fazer a aula, certo? A oportunidade de fazer a aula. Por isso, né? Por isso, eu vou pedir para vocês, em primeiro lugar, desculpa por causa disso. Eu não estou postando as aulas, não é porque eu estou aqui em casa dormindo, né? Roncando ou só comendo, não. Eu estou com problemas, eu estava com problemas no computador e com problemas na internet também. Hoje, é por um milagre, está chovendo e não está dando problema na internet, né? E por que eu estava com esses problemas? Por causa de vandalismo. Professor, o que é vandalismo, certo? O que é vandalismo? Vandalismo é quando as pessoas mexem ou estragam coisas que são públicas, certo? Pelo simples prazer de atrapalhar as outras pessoas. Vandalismo é crime, é crime. Ou seja, fichar muros é um ato de vandalismo, é um crime. Quebrar vidraça de uma loja ou de uma casa é vandalismo, é um crime, certo? Roubar fios elétricos ou cabos de telefonia ou de televisão é vandalismo e é crime, certo? E é crime. Então, o que aconteceu aqui na rua da minha casa? Foi isso. Eles roubaram os cabos, tanto de luz quanto os cabos de telefone e de TV. E muitos de nós fomos prejudicados. E foi assim, a operadora veio logo e colocou outro. Aí, na mesma noite, o grupo voltou e tirou os que elas tinham colocado novinho. O que ela tinha colocado novinho. Então, é um absurdo isso daí, né? É um absurdo isso. E nós vemos que isso acontece por quê? Porque tem gente que compra, né? Porque quando... Se chega num lugar que compra cobre, porque eles vão atrás do cobre, que é o produto que é feito fio, e não compra aquele cobre que foi tirado de fio roubado, e aí vai ter gente que compra, então, eles vão vender. Vão vender para alguém. Se essas pessoas não comprassem, não comprassem, talvez não teria tantos roubos assim, certo? Foi por isso que eu fiquei sem transmissão. Só que eu tenho aí feito todo o trabalho feito aí, bonitinho, para já estar postando para vocês. Inclusive, essa aula aqui também, tá bom? Quero lembrar vocês também que os livros do EMAI, volume 2, o EMAI, volume 2, estão à disposição de vocês na escola, certo? Vocês podem buscar até quarta-feira que vem, se eu não me engano. Até quarta-feira que vem, não, perdão, desculpa. Segunda-feira é feriado, terça é ponto facultativo e quarta é feriado também, em terraça, certo? Vocês poderão buscar de quinta até sexta-feira da semana que vem o livro do EMAI, volume 2, tá bom? O livro do EMAI, volume 2. Nós só vamos fazer quatro frequências daquele livro, porque é o que vai dar para fazer, certo? Para a gente fazer, certo? Quatro sequências, ok? Lá também está à disposição de vocês também, só lembrando, eu vou deixar também à disposição de vocês lá, aliás, lá não, no grupo, a lista, o post das pessoas que ganharam as canequinhas, que ganharam as primeiras quatro canequinhas, certo? E eu já entreguei, inclusive entreguei na própria, entre terça e quinta-feira, certo? Terça e quinta-feira eu entreguei as canequinhas, certo? E eu gostei, eu gostei bastante da atividade e a diretora ficou sabendo também, porque ela viu lá quando eu estava entregando, né? A Erika apontou para a diretora e a diretora achou fantástica a ideia que eu fiz dessa de entregar a serequinha, certo? E ela gostou tanto que ela falou que, falou até para os outros professores, fazerem atividades desse jeito com os alunos, né? Aí eu já ouvi aqui, já me mandaram no grupo de professores a seguinte fala, é, Anderson, você fica inventando as coisas, agora a diretora quer que a gente faça igual, né? Então, a gente já percebe que tem muitos colegas meus que não querem muito trabalhar, né? É complicado isso aí, mas fazer o quê? Fazer o quê? Cada um é cada um, a cabeça de cada um é a cabeça de cada um, tá bom? Bem, eu não sei se vocês repararam, né? Eu estou com uma estante nova, essa daqui, vocês viram, essa estante nova aqui, né? Eu comprei esse estante agora no final do mês, né? Comprei esse estante agora no final do mês. Ficar aqui com alguns livros, eu comprei uma outra para pôr desse lado também, para ficar duas estantes linguais, né? Assim, nós estamos indo aí, né? Deixando aqui um espaço melhor. Segunda-feira não terá transmissão e nem terá aula postada por ser feriado. E nem quarta-feira, tá? Nem segunda e nem quarta-feira vocês terão aula, vocês estarão livres aí para brincar. Só que eu gostaria de pedir o seguinte, certo? Certo? Postem aí no grupo, mandem para mim as fotos dos brinquedos que vocês ganharem no dia das crianças, tá bom? Se vocês forem passear no dia das crianças em algum lugar, tira uma foto e manda. Manda para mim, olha, professor, estou passeando no dia das crianças. Manda uma foto para eu ver, tá certo? Seu Léo também quer ver, né, seu Léo? Olha aqui, aparece aí, seu Léo. Manda beijinho aqui, pessoal. Isso, seu Léo. Seu Léo está com rastrofim. Está com rastrofim porque eu não coloquei a foto dele ainda na canetinha, né, seu Léo? Está com rastrofim, seu Léo? Não? Ah, então não pode estar com rastrofim não, não. Você vai ter uma canetinha, vou fazer uma canetinha especial para o senhor, tá certo? Ah, aí. Deixa eu ver. Um beijinho e beijinho para o pessoal, né? Então, gente, tá aí. Qualquer dúvida, eu não estou corrigindo como a Érica pediu para todos os professores do Fundamental 1. Que era para não estar fazendo chamada de vídeo com o aluno, a não ser que seja para explicação de alguma atividade. Então, mandem as fotos dessas atividades para eu estar corrigindo, tá certo? Mande as fotos e que eu vou estar corrigindo aí para vocês direitinho, ok? Eu vou agora terminar a aula, tá certo? Vou terminar a aula aqui. Antes de mais nada, eu tentei de dar a resposta, né? Quais são, como são conhecidos os fatores da multiplicação. A multiplicação tem dois fatores. Que é o multiplicando, que é o número que vai em cima. E o multiplicador, que é o número que multiplica o multiplicando, o número que vai embaixo. Então, o nome dos dois fatores. O primeiro fator é o multiplicando e o segundo é o multiplicador. O multiplicador. A ordem com que eles aparecem não tem problema nenhum. Vai dar sempre o mesmo resultado, ou seja, o mesmo produto. Então, a resposta da pergunta seria essa, ok? Bom, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Até mais. Tchau.